Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Cruzeiro! 98! Lucas Silva, ele faz um lançamento na grande era, se dominar, dominou Arrascaeta, vai cantar, vai marcar, chutou, cadê o bom goleiro! O passe do Lucas Silva, jogador do Real Madrid, o Arrascaeta saiu na cara, o goleirão, o Carlão veio pulando, o Arrascaeta ao invés de encobrir, deu por baixo, o Carlão quase tomou entre as pernas, mas se recuperou agora, falta para o RT, 0 a 0! Oh Arrasca, quase que você fez o gol Arrasca! Sim, bom que, depois disso ele ganhou, e bom que tentaram outra vez, foi bom, sim! Ah não dá, vai Milton! Vai tentando outra vez agora o Jô, o Jô, oh caramba Jô, vai tentar o chute, quem sabe, procura o Arrascaeta que passe, olha lá o chute, para fora, porque ela passou na boca do gol o Megamente! É, e o Manguete o reclama, o Arrascaeta reclama, porque queria um cruzamento na área, que envolvente esse ataque do Cruzeirão, o Cabuloso, o tapa por cima, o Thiago Neves não foi, sobrou para o Megamente ali, ele picou o pé a bola, se perdeu o lateral! O Hermes lá vai descendo, o Hermes vai cruzar na grande era, cruzou na grande era, que enchei a brincadeira, tira, sai que sobrou um, olha o Rafael sobe na látima! Gol, 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 gol. Caralho, cabuloso, Rafael Sabe, Rafael Sabe. O Sansão Celeste, que agora o cabelo está crescendo, ele está marcando gol. E aí, Rafael Sobbs, sensacional, um chutaço, que chutaço do Sobbs, agora sim, esse é o Rafael Sobbs, mais uma vez, abrindo o placar aqui, na Zorca 3 e fazendo a festa do torcedor celeste, em Escoletim Azul. A jogada do lado esquerdo, Marcelo Hermes, cruzamento femenoso na área do goleiro Carlão, o Thiago Meves foi para a dividida, o Carlão rebateu e ela sobrou no pé de quem? No pé ganhoto do Rafael Sobbs, que pancada balançando as redes da URD, e agora, e agora, enquanto o goleiro Carlão chora, Rafael Sobbs vai para a galera e comemora. Feroz Albertinho, feroz Albertinho, como é feroz o camisa 7 do Cruzeirão Camuloso. E aí, Rafael Sobbs, e aí, Rafael Sobbs, tirou a noiva para dançar, é um cruzeirão na frente, um a zero. E vai descendo o Cruzeiro de novo. O torcida está fazendo chão aqui, vai cá, olha o Cruzeiro. Olha o Cruzeiro Sobbs na grande era, tocou, agora vai marcar a rasca, agora passa, vai lá, 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 vai lá. Um lançamento para o Sobis, na grande era a tranquilidade do Sobis também, né? Ele olhou, viu a penetração da Rascaeta, tocou e aí o gringo chegou de primeira, mandou para o fundo das redes. Não teve nem como o goleiro fazer nada, caiu, mas já estava lá dentro. Daí o cruzarão cabuloso fazendo o segundo, tá demais, tá demais, tá demais! 2 a 0 para a equipe Celestes, boletinha azul! Elbertinho, Elbertinho, que jogada do tio Sobis! A bola lançada para ele, como autêntico ponto esquerda, ele chegou, levantou a cabeça, cruzou para a área. O Thiago Neves fez que foi, mas não foi! E ela sobrou para quem? Para o gringo, para o uruguaio, para o 10 do Cruzeiro, para o 10 da seleção do Uruguai, a Rascaeta! E agora? E agora? E quando o goleirão carlan chora, a Rascaeta vai para a galera e comemora! Feroz, Elbertinho, feroz! Como é feroz o camisa 10 do Cruzeiro, o cabuloso! E a Rascaeta chamou a noiva para dançar Cruzeiro 2 a 0! O perninha de Sabiá vai descendo o Manquete, o Manquete, que moça, que bola para o... Olha o gol, o Thiago Neves perdeu! Perdeu o Thiago Neves! O Sobis poderia ter chutado direto, hein? O tapa do Manquete para o Sobis foi algo de canal 100! O Sobis armou a pancada e rolou para o meio, o Thiago Neves chegou! Estava tão fácil que ele não firmou o pé! A bola saiu à direita do goleirão Carlão! Perdeu o Rafael Sobis, vai descendo o Sobis, ele tem uma opção na grande área que passe! Olha o gol, o Thiago Neves chutou a bola, passe! Gol, 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 gol! Gol! Gol do Thiago Neves! Thiago Neves! Depois de uma bola do Sobis também, que animal, animal! Sobis fez um passe agora de cinema. Entre as águas, sobrou livre, livre para o Tiago Neves. Aí de frente, curgou, meu amigo. Mandou o palaio. E acabou fazendo aí o terceiro gol da equipe do Cruzeiro. É demais, é demais. Aí, Cruzeirão, 3 a 0. Escoletinha azul. Que tapa do Tio Sobis, Betinho. Que tapa do Tio Sobis de novo. Achou na área quem? Tiago Neves, pressão 11 por 7 na saída do goleirão Carlão. Um tapa e a bola morreu no fundo das redes do time da URT. E agora? E agora? Enquanto o goleirão Carlão chora, Tiago Neves vai para a galera e comemora. Feroz, Betinho. Feroz, Betinho. Como é feroz o camisa 30 do Cruzeirão Cabuloso. É, Tiago Neves. É, Tiago Neves tirou a noiva para dançar Cruzeirão. Eita, primeiro tempo só, viu, gente. 3 a 0. Cruzeiro. 98. 16 e 30 deste segundo tempo. Placar está 3 a 0 para a equipe do Cruzeiro. Olha que lançamento para a Rasca do Aminoba Macá. E que tapa do Romero. Que tapa do Romero. Lançou o Arrascaeta em profundidade. Ele chegou sozinho. Caprichosamente a desgramada da bola. Saiu. Robinho. Olha o toque para Lucas Silva. Bateu. O Dedê quase marca o gol. Incrível. Primeiro a pancada do Sobe. Jogada de ensaiada. O Carlão foi lá no cantinho. Fez a defesa. Na volta o Dedê perdeu o gol. E aí o Arrascaeta emendou. Sem direção. Tiro de meta cobrado dessa URT. Não, foi o Lucas Silva que chutou. Quem errou esse chute por último foi o Arrasca. É, mas quem chutou primeiro foi o Lucas Silva. Bom para ele também. Chutou bem. É, exatamente. 28 minutos. Toca. Entregou para Romero. Romero caminha. Entregou agora para o Hermes. Vai cruzar a grande área. Hermes cruzou na grande área. Dedê de cabeça. Para fora. Quase. Quase, quase, quase. Chegava ali o zagueirão do Cruzeiro. Viu, Albertinho? Que isso, meu filho. Tem um tempo de bola violento. Agora, já cobrado o tiro de meta. 3 a 0 Cruzeiro. E está chovendo para a boneca. É verdade. Cruzeiro. 98.